Olá pessoal, passando por aqui para dar aquela palavra e sabe, às vezes nós buscamos a felicidade bem longe, em algum lugar, enquanto que nesses tempos que estamos passando aí, tempo difícil, de crise, muitas pessoas acham que a felicidade está em ter uma boa condição financeira, em ter dinheiro, sabe? E se esquecem de olhar e procurar aonde que está mesmo e existe a verdadeira felicidade, sabe? E por incrível que pareça, a felicidade não é o dinheiro, não é uma posição na sociedade. A felicidade é você poder olhar a vida, apreciar a vida, poder ouvir, falar, andar e ter do seu lado Alguém para você trocar informações, alguém para você trocar carinho, atenção E estamos tão levados pela posição social, pelo dinheiro, que esquecemos realmente de enxergar a verdadeira felicidade que está em nós, está dentro, está na vida E para passarmos por cima dessa crise que estamos vivendo no nosso mundo, vamos aprender a apreciar a vida, aquilo que temos ao nosso redor O nosso animalzinho de estimação, a nossa família, quem é que já não riu com umas brincadeiras de um gatinho, de um cachorrinho? Você já pensou que você, por alguns momentos ali, você estava feliz? Então, aquela vida que está ali do seu lado, ela te traz felicidade Ela te faz sentir a felicidade, a brincadeira de um irmão, a brincadeira de um pai, de um filho E assim, sabe? A brincadeira daquele ser que está ali do nosso lado, compartilhando os mesmos, né? Os mesmos problemas, vivendo a mesma situação Então, pessoal, vamos parar de olhar e buscar em coisas materiais nesse tempo de crise E vamos olhar para dentro de nós, para sermos felizes A felicidade está dentro de nós A felicidade, ela vem de dentro e não de fora Então, vamos pensar As pequenas coisas nos fazem feliz Eu já ri muito com algumas coisas que acontecem ao meu redor Vocês também comecem a olhar para esse lado Olhe para dentro de você Você vai ver que a felicidade está aí Do seu ladinho, na sua vida Viver é belo Então, vamos lá E aí 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 E aí